Hoje eu vim aqui cuidar do meu urso que eu ganhei ontem, que é da Fisk, que eu entrei na escola de inglês E eu já tirei a roupinha dele, a banheira dele já está pronta e eu vou dar banho nele Não sei se vocês querem vir comigo, é só assistir Não pode andar lá um avô ali Meninos e meninos, eu já terminei, mas eu não tenho toalha pra enxugar ele Então eu pego qualquer coisa que eu venho nessa mesa e enrolo, mas como que eu não tô agora com ele? Eu pego a do meu pai Posso lá pegar? Pode Eu vou abrir aqui um pouco a porta Vai esperar Essa eu não sei de quem é, não dá pra pegar Deixa eu não colar você do meu Porque você tá muito Eita Ele tá firado Minha vó vai pegar minha mamãe do meu tio pra torturar Porque ele vem Ele tá firado Ele tá firado Tem um 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 Tem um